Quais um vovô? Fala oi vovó, fala com o vovô. Voz Voz Jogina Oi Jogina Voz Jogina vovô, cadê um beijando vovó. Cadê o beijo da vovó, cadê o beijo? Cadê o beijo da vovó, cadê o beija? beijo, 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 beijo ah Cadê o beijo da vovó, cadê o beijo da vovó? Fala oi, vovó Olha, mexendo tudo no celular, filho Olha Olha os dedinhos dela Olha isso com os dedinhos Como é que fica com os dedinhos Meu Deus do céu, mãe Olha isso com o dedinho Mexendo na tela toda, mãe, com o dedinho dela Que garoto esperto, gente Tá dormindo Vou acordar até amanhã Fala oi, vovó Dá papai agora Dá papai falar com o vovó Pronto Pai Eita Mas hoje eu preciso te contar um negócio